Abra sua bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 4 do livro do Apocalipse e nós vamos ler hoje o versículo de número 1, apenas o versículo de número 1 do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia, o quarto capítulo e o primeiro versículo. Se você achou, você pode dizer graças a Deus, diz a Bíblia a palavra do Senhor, diz a Bíblia a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Por bondade assentai-vos e se eu posso pedir uma gentileza aos irmãos, a gentileza que peço é, mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo, eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo e extrair uma série de lições para ser aplicada na nossa vida cristã. O capítulo 4 que nós lemos vai mostrar neste capítulo o momento de uma ação de Deus, uma intervenção divina por meio de Jesus Cristo em favor do seu servo João. Falando em João, apóstolo do Senhor, vale lembrar aos irmãos que de todos os seres humanos do sexo masculino que seguir a Jesus e até mesmo dentro do corpo apostólico de Jesus, todos do sexo masculino que fora fiel a Jesus até o fim, fora João. Nenhum dos tais dos discípulos de Jesus e da multidão fora tão fiel a Jesus quanto João. A prova disso, quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, a multidão que eu acompanhava em busca do pão, em busca do peixe, em busca dos milagres, a multidão não estará ali. Os outros discípulos já haviam o deixado. As mulheres dão exemplo de fidelidade extraordinária e de todos. Jesus, o único que está ao pé da cruz, vendo o seu mestre, seu senhor, seu salvador, dar o último suspiro e oferecendo a sua vida em prol daquele que está ao pé da cruz, este é João. João, por causa deste ato de fidelidade ao Senhor, ele vai ser agraciado com algumas prerrogativas, dentre elas, o privilégio de narrar o evangelho de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo segundo João. Ele teve o privilégio também de escrever a primeira, a segunda e a terceira epístola de João. teve o privilégio também de receber as revelações do apocalipse direta, exclusivamente do seu salvador e Senhor Jesus Cristo. Além disso, João teve alguns privilégios em solo terreno, que foi pastorear a igreja em Éfeso. Além disso, João viveu uma experiência miraculosa, provida por uma intervenção de uma ação graciosa divina, quando ele fora lançado vivo, dentro de um caldeirão de óleo fervendo e de uma forma miraculosa sobrevivera. Além disto, todos os discípulos e apóstolos de Jesus morreram de forma trágica. João foi o único que teve o privilégio de morrer de velhice e de morte natural. Além disto, quando nós olhamos para o livro do apocalipse, que é uma revelação não somente dos assuntos proféticos de Jesus Cristo, mas uma revelação também da pessoa de Jesus. Porque o livro do apocalipse, ele não é só um livro profético ou escatológico, mas ele também é um livro totalmente cristocêntrico. Porque você vê o plano da salvação, a obra expiatória de Jesus no livro do apocalipse. E o livro do apocalipse não só nos dá as revelações que Jesus dera ao seu servo, mas também nos apresenta as revelações da pessoa de Jesus Cristo. É possível você ver Jesus no apocalipse como o cordeiro de Deus. É possível você ver Jesus no apocalipse como o leão da tribo de Judá. É possível você ver Jesus no apocalipse como a raiz de Davi. É possível você ver Jesus no apocalipse como o noivo da igreja. É possível você ver Jesus no apocalipse como o sacerdote, como o profeta, como o rei e como o juiz. É possível você ver Jesus no apocalipse como a resplandecente estrela da manhã. É possível você ver Jesus no apocalipse como o esposo fidedigno da igreja. É possível você ver Jesus no apocalipse como o criador de todas as coisas. E é possível você ver Jesus no apocalipse como o rei dos reis e senhor dos senhores. Porque o apocalipse não é somente uma revelação dos assuntos que foram, que são ou que hão de acontecer. Mas é uma revelação também da pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo João, o apóstolo amado, o apóstolo da intimidade, ele vai ter alguns privilégios desfrutando de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo vai pagar um preço muito alto por exercer a sua fé em Jesus Cristo. Por exemplo, quando você olha para o capítulo 1 do livro do apocalipse, João, ele está tendo uma revelação do Cristo glorificado. Mas esta revelação, ele não está tendo dentro da igreja, não. João havia sido capturado pela determinação do imperador mais cruel, mais violento da época de João, Domiciano. E Domiciano mandou prender João. E qual o crime que João cometeu? João vai relatar no versículo 9 a razão da sua prisão. E a razão da sua prisão é a sua fé plena em Jesus Cristo. O seu compromisso com a palavra, com a verdade. E o testemunho que ele dava acerca de Jesus Cristo. Então o imperador manda prendê-lo por três objetivos. Primeiro, silenciar a voz apostólica de João. Para João não falar mais de Jesus. Segundo, interromper a comunhão de João com a igreja local, separando dois irmãos. Terceiro, abortar o relacionamento que João tinha com o próprio Jesus. E João vai ser preso numa ilha chamada Pátio. Considerada a ilha que recebia os piores criminosos da época. E eles eram lançados lá para terminar os seus dias. Para morrerem lá. E João é lançado lá. Só que tem um detalhe. Um detalhe. Além da revelação que ele está tendo de Jesus. Se João não estivesse sido preso na ilha chamada Pátios. Sequer esta ilha estaria sendo mencionada na Bíblia Sagrada. A ilha não está mencionada aqui por causa da sua dimensão. Por causa das suas riquezas. Ela está sendo mencionada. Está registrada na Bíblia. Porque ela recebeu um prisioneiro chamado João. Discípulo fiel de Jesus. Isto vem nos ensinar que não é o lugar que projeta você. É você que projeta o lugar. Não é o lugar que dá valor a você. É você que valoriza o lugar. Não é o lugar que dá importância a você. É você que torna o lugar importante. E esta ilha está registrada na Bíblia Sagrada. Porque receberam João. E a ilha foi trancada. O objetivo imperial. Aqui ele não sai. E aqui ele morre. Ele termina seus dias. E é ali que ele vai ter a primeira visão. Revelação do Cristo glorificado. Andando no meio dos sete candeeiros de ouro. E a grande riqueza. É que ele vê Jesus em pé. Em movimento. Andando no meio dos sete candeeiros de ouro. Uma demonstração. Uma comprovação fidedigna. Que Jesus venceu a morte. Venceu o pecado. Venceu o diabo. Venceu o inferno. Venceu as enfermidades. Venceu os demônios. Venceu tudo. E está vivo. Para todos sempre. Os sete candeeiros de ouro. É uma demonstração. Não somente das sete igrejas universais. Mas também uma projeção. Das sete igrejas. Ou das igrejas no tempo do fim. E ele está vendo Jesus. Andando no meio dos sete candeeiros de ouro. E ele dá uma descrição de Jesus. Ele diz que os cabelos de Jesus são brancos como a lã. E quando ele se refere a brancura da lã. Não se refere a idade de Jesus. Porque Jesus não envelhece. Ele está se referindo a eternidade de Jesus. Comprovando que Jesus, de eternidade a eternidade. Ele é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Ele olha para a face de Jesus. E ele vai dizer que o seu rosto resplandece como o sol. Como o sol em toda a sua formosura. Mostrando o resplendor da glória inerente. Pessoal da pessoa de Jesus. Ele olha para os seus olhos e descreve. Seus olhos são como chamas de fogo. Mostrando a uniciência. A sabedoria de Jesus. E que nada está oculto. Ou escondido. Aos olhos de Jesus. Ele vê saindo uma espada afiada de dois gumes. Saindo dos lábios de Jesus. É o poder da sua palavra. Que penetra até a divisão da alma e do espírito do ser humano. E ele ouve a voz de Jesus. E ele vai dizer como é um barulho de muitas águas. Que a voz do Cristo é poderosa. E quando ele fala muda tudo. Altera tudo. E ele traz novidade. Ele olha para as vestes de Jesus. Ele diz que ele está vestido de linho puro. Falando do seu sacerdócio e da sua santidade. No seu peito está um cinto de ouro. Falando da sua justiça. E ele olha para os pés e descreve. Os pés dele é semelhante a um latão reluzente. Como se estivesse em uma formália. Em brasa viva. Andando no meio dos sete candeeiros de ouro. É desta maneira que Jesus se revela à igreja. Você não veio a uma funerária. Você veio a igreja do Deus vivo. Você não veio velar a um defunto. Você veio servir, adorar, acultuar ao Cristo vivo. Ressurreto. E se você pensa que ele está sentado ou parado hoje aqui. Você está totalmente equivocado. Porque ele anda no meio dos candeeiros. E aqui é um dos candeeiros. E ele está se movimentando aqui. E há uma probabilidade. Neste andar dele aqui. Você ser curado, renovado, restaurado, revificado. E viver experiências sobrenaturais. Além disto, ele tem diretamente do Cristo. Capítulo 2, capítulo 3. Ele tem as revelações e o recebimento das sete cartas. Para ser transmitida aos anjos da igreja. E depois dessa experiência toda. Para o imperador domiciliano. Morre João. Termina os dias. Na ilha chamada Apático. Aí chegamos no capítulo 4, versículo 1. O Cristo intervém. E intervém de que forma? E o próprio João vai descrever isto. E no início do versículo 4. E aqui eu começo a extrair algo para vocês. O versículo 1 começa assim no capítulo 4. Depois destas coisas. Isto aqui é um advérbio. E não está aqui por acaso. Quando isso é descrito. Depois de que? Depois da perseguição. Depois de que? Depois da prisão. Depois de que? Depois da revelação. Depois de receber as cartas para transmitir. Esse depois sinaliza uma nova etapa. Um novo tempo. Uma nova fase. Esse depois, se você analisar detalhadamente, há uma mudança de cena. Até o versículo 3. Tudo acontece na terra. Mas a partir do versículo 1 do capítulo 4. O cenário não é terreno. É um novo cenário. É um cenário celestial. Ou seja, há uma mudança da terra para o céu. Há uma mudança geográfica. E há uma mudança posicional. Onde tudo agora passa a ser descrito a partir do céu. E não na terra. É Deus sinalizando e ensinando. Que depois de uma luta. Depois de uma adversidade. Depois de uma aprovação. Depois de algo negativo. Sempre tem algo novo reservado por ele. Porque esse depois sinaliza uma mudança de ciclo. É Deus dizendo para João. Até aqui você esteve vivenciando essas experiências na terra. Agora eu vou mudar o teu cenário. Teu cenário não será mais terreno. Teu cenário será celestial. Deus te trouxe hoje aqui para ele dizer. Eu tenho consciência. Eu sei exatamente o que você está vivendo. O que você está passando. Eu sei da dimensão da sua prova. Mas saiba. Depois destas coisas. Eu mudarei o cenário da sua vida. Depois destas coisas. Tem um novo ciclo para você. Depois destas coisas. Eu te levarei a viver algo que teus olhos não viram. Que teus ouvidos não viram. E nem chegaram no teu coração. Porque eu vou mudar o ciclo da sua vida. Depois destas coisas. Eu mostrarei quem é o império que rege. E que comanda a sua vida. Porque depois destas coisas. Todo cenário que você viverá. E que regerá a sua vida. Será celestial. Porque eu vou mostrar na terra. Quem é que comanda você. Quem é que exerce comando sobre você. Eu vou mostrar. Que não é a terra que rege a sua vida. Eu vou mostrar que quem rege a sua vida. Sua história. Seu destino. É o céu. Vou mostrar para você. Que os homens só tem acesso a você. Com a minha permissão. Mas todo controle da sua vida. Emana do céu. Deus está lhe dizendo. Que a partir de hoje. Vem algo novo. Inesperado. Surpreendente. E ele vai dar uma sinalização. Que quem rege a sua vida na terra. É o céu. O comando vem do céu. O governo emana do céu. A vontade é do céu. Tudo que você precisa. Vem do céu. E só para você entender a dinâmica divina. Na regência climática. Nas quatro estações que Deus estabeleceu para nós. Sempre depois do inverno. Vem a primavera. Sempre depois de uma grande tempestade. Tem um arco-íris. Sempre depois de uma noite de choro. Tem uma manhã de alegria. É Deus dizendo. Depois destas coisas. Prepara-te. Que eu vou te surpreender. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí você está com a Bíblia aberta. Acompanha aí comigo. Depois destas coisas tem um vírgula. Uma vírgula. Aí diz assim. Depois da vírgula. Olhei. Só que neste exato momento. Neste exato momento. Jesus só vai falar com ele. Jesus só vai falar com ele. No final do versículo. Até agora não tem o ecoar do céu. Ninguém mandou João olhar. É uma atitude. É uma vontade pessoal. É uma decisão. É uma decisão. E ele diz. Olhei. Agora veja para onde ele vai olhar. Vê se ele vai olhar para o solo da ilha. Para o portão da ilha. Ou para a situação que a ilha oferece para ele. Ele tira os olhos da ilha. E sabe para onde ele vai olhar? Ele vai olhar para o céu. Sabe o que João nos ensina? Não espere Deus mandar. A decisão é sua. Até que ponto você vai aceitar ser refém dos seus próprios problemas. Das suas próprias crises. Você tem que tomar a decisão de mudar o foco. Tira os olhos daquilo que te faz sofrer. Tira os olhos daquilo que tenta te roubar a paz. Tira os olhos daquilo que te faz chorar. Não fique focado neste problema. Porque nós temos a tendência de focar no problema. E de mensurar o problema. Nós estamos vendo um copo d'água. É apenas um copo d'água. E estamos enxergando uma tempestade. Nós estamos vendo uma cerca de arame farpado. E estamos enxergando uma muralha de Jericó. Nós estamos diante dos nossos olhos uma formiga. E nós estamos enxergando um gigante. Porque nós focamos o problema. E nós focamos tanto que nós nos tornamos refém do problema. E somos dominados por um complexo de inferioridade, de inutilidade, de impotência. E acha que nada vai mudar na nossa vida. João, tira os olhos de cima da ilha e vai olhar para o céu. É Deus dizendo para você hoje. Mude o teu foco. Mude o teu foco. Tira os olhos de cima de tudo que simboliza tragédia, dor, sofrimento, opressão, tristeza. Tira os olhos e olhe para cima. Porque você não foi chamado para olhar para baixo. Você foi feito para olhar para cima. Olhe para cima. Jesus ensinava. Jesus ensinava. Ao sair do Jordão, ele levantou as mãos aos céus. Olhou para cima para falar com o Pai. Quando ele recebeu os pãezinhos, os peixinhos. Ele levou os céus e olhou para cima para dar graça. Então, tira os olhos de cima do seu problema. E foque para o céu. Porque é do céu que vem a tua resposta. É do céu que vem a tua provisão. É do céu que vem o teu socorro. É do céu que vem o teu sustento. É do céu que vem o teu auxílio. É do céu que vem a tua proteção. É do céu que vem o teu alívio. É do céu que vem o teu milagre. É do céu que vem a tua, a tua, a tua vitória. É do céu. 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 Só para você entender o que eu estou falando. Eu vou usar um modelo bíblico. Eu vou usar um modelo bíblico. O que diz o Salmo 121. O salmista canta perguntando a ele mesmo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele está se referindo aos montes de Jerusalém. Que era um sinônimo de proteção. Mas também de obstáculo. Aí ele está dizendo. Enquanto eu olho para esses montes. De onde me virá? Não vem socorro. Aí ele olha acima dos montes. Aí ele responde para a própria alma dele. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ou seja, o Deus que eu sirvo e que cuida de mim. Ele é o criador não só do céu. Mas criador da terra e deste monte. Ou seja, aquilo que é problema para mim. Que é obstáculo para mim. É criação do meu Deus. E meu Deus está acima disto. E João diz, olhei. 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 Aleluia. Aleluia. Eleve seus olhos aos céus. Porque algo divino está para acontecer em teu favor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela. Glória a Deus. Glória a Deus. Ótimo. Os céus. Aí vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao versículo 1. Aí João diz assim. Olhei. E quando ele olha, ele descreve, ele diz assim Eis que estava uma porta aberta no céu Isso aqui é extraordinário Essa descrição joanina tem uma série de lições Primeira delas O imperador determinou a prisão de João E trancou a ilha Para João não sair João está aprisionado João está trancado O que o Senhor Deus faz? O que Jesus vai fazer? Se os homens fecham a porta na terra Para o meu servo Então eu abro uma porta para ele No céu Então receba esta palavra Os homens podem Todos eles se levantarem em oposição contra ti E fecharem todas as portas para você Mas o Deus que você serve Não deixará você sem uma porta aberta E se necessário for Ele abre uma no céu Mas você não ficará sem uma porta aberta Deus te trouxe esta noite Neste santuário Para lhe dizer Jesus está dizendo Só para você entender A chave da morte está comigo A chave do inferno está comigo E além disso Eu tenho a chave de Davi Ou seja Descanse seu coração Porque a minha especialidade É abrir porta E se necessário for Se necessário for Eu abro porta até no céu Mas você não ficará sem uma porta aberta Deus está falando contigo nesta casa Meu filho Minha filha Você não ficará sem uma porta aberta Você não ficará sem uma porta aberta Porque eu que abro a porta para você Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E Deus está falando nesta casa Meu Jesus Só que João Ele dá um segredinho para nós aqui E o segredo está no verbo estar Ele descreve o seguinte Estava A porta não foi criada A porta foi colocada Pronta Já estava Ela não foi colocada naquele momento E nem foi criada naquele momento Já estava Já estava Já estava Ele só não via Ele só viu Quando mudou o foco E já estava lá Sabe o que Deus está dizendo para você Aquilo que você necessita Para te tirar desta situação Já existe Não será criado Não será criado Já foi criado E não será colocado Já está posto Já está reservado para você Justamente aquilo que é ideal Para te tirar Para te tirar E para suprir toda a sua necessidade Já existe Deus não vai criar Deus não vai criar Já foi criado Já está preparado Se prepare para você Ser surpreendido Pelo Senhor A partir desta noite Aleluia Aleluia Glória a Deus Agora tem um detalhe Além disso Além de já existir João descreve Algo muito rico Ele traz Uma unidade numérica O Senhor Não pôs duas portas Pôs uma porta Então deixa eu lhe dizer Algo aqui na sua vida cristã Deus nunca colocará Duas portas Diante de você Porque quando ele colocará Duas portas Você não saberá A porta que vai entrar Então ele só coloca uma porta Sabe porquê? Porque na mente dele Você não precisa de portas Você só precisa de uma porta E para você entender E para você entender isso que eu estou falando Aí chega Jesus em João 10, 9 Jesus se apresenta e diz assim Eu sou a... Ele não diz que eu sou as portas Eu sou a porta Você só precisa de uma porta Agora deixa eu te dar Outro detalhe que João nos mostra aqui Ainda nesta frase Que ele diz assim Estava uma porta Ok? Uma porta Uma porta Uma coisa é o Senhor Colocar uma porta Outra coisa é ele Colocar a porta aberta O Senhor não só estabeleceu a porta João não precisou fazer esforço Porque a porta já veio aberta A bênção de Deus não te acrescenta dores O Senhor não vai colocar uma porta Fechada diante do teu caminho Ele vai colocar a porta já aberta Porque a chave nunca está nas tuas mãos A chave está nas mãos dele E ele vai dizer aqui no capítulo 3 Apocalipse falando para a igreja A porta que eu abro Ninguém fecha Mas a porta que eu fecho Ninguém abre Acredite que o Senhor está colocando uma porta E uma porta aberta para você E eu vou liberar uma palavra Que o Espírito Santo está me inspirando agora Pode estar quem for na tua frente Mais sábio do que você Mais poderoso do que você Com mais recursos financeiros do que você Com mais experiência do que você Pode quem for estar concorrendo esta vaga contigo Não importa Se o Senhor abriu esta porta Ninguém entra por ela É só você Esta porta é para você E o Senhor me trouxe a esta casa Hoje aqui Para dizer Igreja minha Eu estou colocando Uma porta aberta Diante de ti Eu estou colocando Uma porta aberta Diante de ti Olha, se preparem para fazer culto de ações de graça Se preparem para fazer culto de ações de graça Porque hoje Hoje Deus, o Cristo Se levanta do trono E ecoa a sua voz para este lugar Já tem uma porta aberta Aleluia Aleluia Glória a Deus Só que tem outra riqueza que João nos dar aqui É que quando a gente olha para este versículo A gente fica focado apenas que a porta está aberta Mas se você analisar Não só é a porta que está aberta O céu também está aberto É Deus nos ensinando que quando ele abre a porta É porque o céu já está aberto Se prepare para viver de porta aberta e de céu aberto Sobre você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu nem vou dizer que o céu está aberto sobre nós hoje aqui Fique só com a porta aberta Porque se a porta está aberta é porque o céu abriu Não se abre porta se o céu não abre primeiro Aí João vai dizer o seguinte Eis que vejo uma porta aberta no céu E olha o que ele vai dizer E a primeira voz Que como que trombeta Ouvira falar comigo Sabe o que João está falando aqui? Eu conheço essa voz Ele já falou uma vez comigo Eu sei de quem esta voz E aquele que falou a primeira vez Voltou a falar comigo novamente Deixa eu dizer algo para vocês O Deus que você serve É o Deus da segunda chance É o Deus da segunda oportunidade E é o Deus da segunda vez Sabe o que João está ensinando aqui para nós? Se ele falou uma vez Ou a primeira vez com você Fique tranquilo Que independente de qualquer circunstância Ele voltará a falar com você novamente Deus está lhe dizendo aqui Aos senhores e senhoras que me ouvem Eu voltarei a falar contigo E por que que Deus está liberando isso? Porque há uma probabilidade muito grande De você ter ouvido genuinamente Exclusivamente Pessoalmente a voz de Deus E há muito tempo Você não sabe o que é Deus falar Diretamente Suavemente Exclusivamente Você vive o tempo todo Fala comigo senhor Fala comigo senhor Eu preciso ouvir a tua voz Eu preciso ouvir a tua voz E muitos ainda alimentam Pensamento no subconsciente Será que eu estou em falha? Será que eu estou desviado? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Não, não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Ele voltará A falar Com você Novamente Sabe aonde o senhor Foi falar com ele? Dentro da ilha Não era numa igreja O senhor deixou ele entrar na ilha Deixou passar dias na ilha Mas chegou o momento Olha para você entender Para você entender a dinâmica do Cristo O imperador trancou Para ele não falar com os irmãos Para ele não ter comunhão com os irmãos O imperador trancou Para ele não falar de Jesus E nem falar com Jesus Aí Jesus inverte Enquanto os homens te impedem Você falar de mim E falar comigo Então sou eu Que vou falar com você Sou eu Que vou falar com você Porque a iniciativa aqui Não é de João Não é João que toma iniciativa Para falar com ele É ele que toma iniciativa Para falar com João Não é João que abre os lábios Para falar com ele É ele que abre os lábios Para falar com João Não é João que se dirige a ele É ele que se dirige a João Não importa se você está numa ilha Num beco sem saída Num deserto Numa cova Num poço Numa cisterna Num vale Não importa O Deus que você serve Ele voltará a falar com você Ele voltará a falar com você Irmãos Eu sei quando eu estou ministrando E a presença de Deus vem E a presença de Deus Veio exatamente agora Neste lugar E para que vocês saibam Que Deus é vivo Que Deus habita nesta casa Que Deus está usando meus lábios Que a palavra dele Na minha boca é a verdade Que ele está falando Esta igreja Aguarde alguns segundos E veja como ele vai se mover E trabalhar Nesta casa E ele me autoriza a repetir Aos senhores e senhoras Eu, o Senhor Vosso Deus Voltarei a falar Com você Novamente E às senhores e senhoras Vosso 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 O Senhor está presente nesta casa entre nós. 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 E disse mais, prepara-te porque eu farei um rebuliço no meio da minha igreja. E farei um rebuliço gerando um grande avivamento. E eu falarei nas caladas das madrugadas. Porque hoje eu vou despertar muitos que estão aqui para passar as madrugadas comigo. Mas hoje eu vou dar um sinal do que eu vou fazer a partir de hoje com a minha igreja nesta cidade. Como eu estou no meio da minha igreja nesta casa. Como eu estou no meio de vós, eu estou dando ordem para abrir as comportas dos céus para vocês sentirem um pouco do peso da minha glória. Farei um rebuliço tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que muitos serão atraídos de lugares bem longe para esta casa por causa da nuvem da minha glória que eu vou estabelecer neste lugar. E para que saibam que eu falo convosco, muitos entrarão e não haverá nenhuma liturgia. Mas não conseguirão manter-se em pé com o meu santuário vazio de pessoas. Mas esbarrarão na nuvem da minha glória. Lágrimas derramarão, adoração, quebrantamento. E fluirá um temor. Porque eu estou dando ordem para a minha glória ser estabelecida neste lugar, por meio da minha nuvem. Eu estou dizendo a vós que não terá mais horário. Será há 24 horas a minha nuvem estabelecida neste lugar. E Deus terminou dizendo assim, quando balançou, esse irmão balançou as mãos, balançou as mãos, balançou as mãos. Deus disse assim, fazei prova de mim e levante as suas mãos, se você não tocará hoje na nuvem da minha glória que eu trouxe neste lugar. Porque eu estou dando ordem para a minha glória, e eu estou dando ordem para a minha glória que eu trouxe aqui. Aplausos Eu não vou pregar mais por uma orientação divina, porque o que Deus tinha que falar com a sua igreja, ele acabara de falar. Lembra que eu iniciei dizendo que ele estava andando no meio dos sete candeeiros de ouro? É justamente o que ele está fazendo aqui agora, hoje você viverá uma experiência extraordinária com ele, porque ele está se revelando nesta casa e você voltará a ouvir a sua voz como ouvira a partir de agora. Agora é você e Deus, e Deus você, é Jesus e você, e você e Jesus. Adore a ele da maneira que você aprendeu. Adore a ele da maneira que você aprendeu. Se coloque em pé, por favor. Amém. 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 Agora, por bondade, abaixe suas mãos. Amém. 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 Eu quero me dirigir a duas classes de pessoas hoje aqui. a primeira classe de pessoa é você não evangélico, você que entrou aqui, dominado pela dúvida e duvidando o poder de Deus, hoje você viu com seus próprios olhos, o que Deus é capaz de fazer, além disso você veio ferido, machucado, machucado, todo fragmentado, sem perspectiva de dias melhores, e enxerga seu futuro apenas numa sepultura, ninguém mais acredita em você, nem você mesmo, aí o Senhor criou uma circunstância, para te trazer hoje aqui, para te dizer, eu acredito em você, eu te amo, eu não desisto de você, a segunda classe de pessoas, que eu quero me dirigir hoje aqui, é você afastado do Evangelho, você que já provou de tudo isso, que nós estamos provando, mas por uma mínima coisa, você foi embora, abandonou Jesus, deixou Jesus, ele foi o primeiro a ser punido, que culpa ele tem com o que aconteceu contigo, em que momento ele foi infiel, injusto, e cruel com você, se ele te ama, se ele não abre mão de você, e ele te ama tanto, 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 que hoje ele te trouxe aqui para te dizer, eu sou teu amigo, eu sou teu pai, e eu não tenho vergonha de você, deixa-me eu cuidar de você, deixa-me eu cuidar de você, deixa-me eu te pegar nos meus braços, te carregar no meu colo, e colocar tua cabeça no meu peito, para ouvir as batidas do meu coração, sinalizando, filho, filha, te amo, te amo, te amo, te amo, o coração dele, ele já deu para você, ele só está pedindo o seu a você, e ele está pedindo, porque ele não pode te obrigar, ele te deu o livre arbítrio, ele respeita o livre arbítrio, que deu a você, mas se você quiser, hoje ele escreve um novo capítulo, da história da sua vida, porque a tua decisão definirá, onde tua alma passará a eternidade, a única coisa que você precisa fazer, é reconhecer que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus, o nome dele é o único nome a qual devamos ser salvos, é o nome de Jesus, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, e será eternamente, hoje, ele pode mudar a tua história, suprir o desejo do seu coração, e te dar uma vida com excelência, vida e vida com abundância, só depende de você, então, eu quero lhe ajudar, eu quero orar, com você e por você, então, eu te convido agora, onde está entre nós, uma pessoa não evangélica, ou afastada do evangelho, que deseja Jesus, como seu salvador, se você o deseja, levante uma das suas mãos comigo, eu quero orar por você, onde está entre nós, uma pessoa não evangélica, ou afastada do evangelho, que deseja Jesus como seu salvador, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você e por você, há uma pessoa para Jesus hoje aqui, há uma pessoa para Jesus hoje aqui, venha a Cristo, e deixo-te dar um conselho bíblico aqui, se tem alguém me ouvindo, afastado do evangelho, eu não te aconselho voltar para a tua residência hoje, sem uma aliança com Jesus, venha a Jesus agora, experimente Jesus, experimente Jesus, há uma pessoa para Jesus hoje aqui, há uma pessoa para Jesus, é a tua decisão, que definirá onde passará a eternidade, venha já, antes que seja tarde demais, a minha visão, é que todos aqui são membros da igreja, mas o Espírito Santo, sinaliza na minha alma, que tem uma pessoa me ouvindo hoje nesta casa, que ela não pode sair daqui hoje, sem uma aliança com o salvador, tem uma pessoa me ouvindo neste santuário, que não pode sair daqui hoje, sem uma aliança com Jesus, olhe para trás igreja, olhe para trás igreja, veja essa cena, veja essa cena, não, não toque nele não irmão, ninguém toca nele, não toca nele, não toque nele, não toque, deixe ele, não toque nele, porque eu disse para vocês, que o Espírito Santo sinalizou no meu coração, que tinha uma pessoa, então é o Espírito Santo, que vai trazê-lo, será que isso não te motiva da glória a Deus? agora sim, uma pessoa acompanhando, estenda suas mãos para cá, e se tem mais alguém, venha correndo, porque eu vou orar agora, se tem mais alguém, venha agora, porque eu vou orar agora, estenda suas mãos para cá, e vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, bendito é o Teu nome de eternidade a eternidade, quero agradecer a Ti agora, pelo milagre da salvação realizado aqui Senhor, e quero apresentar este cidadão a Ti, ó Deus, e te suplicar Jesus, perdoe os seus pecados, pegue todos os seus pecados, e lance no mar do esquecimento, venha lavá-lo, purificá-lo, regenerá-lo, transformá-lo, Senhor, e venha trabalhar na vida dele, viu, Teu Espírito Santo, e a partir de agora, Satanás não tem legalidade sobre ele, faça dele um instrumento poderoso em suas mãos, venha enchê-lo do Espírito Santo, faça dele um obreiro de valor na Tua obra, venha usá-lo para a glória do Teu nome, revestindo-o das armaduras de Deus, e cobrindo com o sangue de Jesus, escreva Seu nome no livro da vida do Cordeiro, e o abençoe para a glória do Seu nome, assim nós oramos, e o abençoamos, e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, e amém. Quantos podem agradecer a Deus, pelo que Deus fez, anote o nome, assuma a paternidade dEle, e cuide dEle, para que Ele seja um obreiro de valor. Deus te abençoe, com a palavra reverendíssimo, Neemias Araújo. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Palavra maravilhosa. Grória a Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti